Música 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 Em minha rede o gostoso vai e vem Traz saudade de alguém que em sonho vem me amar Meu pensamento criasa e vaga esmo Comentindo pra mim mesmo que ela um dia vai voltar E sorridente ela vem por um momento Dançando em meu pensamento linda deusa da ilusão É um mistério a paixão mal resolvida Ela saiu da minha vida mas não do meu coração Este meu sonho me alimenta a esperança Que um dia a aliança eu coloco em cima Quando Deus faz a chamada nós temos que ir Com meu pai foi assim que passou Quando Deus o chamou teve que partir A caneca esmaltada com quem ela fica É uma relíquia, uma raridade Quando merda alguém beber e caro Faz sabor é a gosto de saudade Na hora do almoço, jantar e café Oramos com fé e o tempo vai Sentamos em volta de uma mesa imensa Aquela caneca mamãe não dispensa Porque ela lhe representa o papai Salve salve rapaziada Sejam todos bem-vindos ao canal e a mais um vídeo do DTS 2 Tudo bem com vocês? Espero que sim Rapaziada, este Volvo NH 12 É do nosso grande amigo e parceiro Machado Gamer Vai estar na descrição do vídeo para vocês Direcionando o canal do Machado E lá vocês vão poder estarem baixando Esta linda máquina que ele disponibilizou Para os inscritos no canal Beleza? Olha aí, super qualificada Lembrando que tem foguinho em ambos lados Tanto um, dois ou três Vai ficar a gosto de vocês aí Vários escapamentos Tanque redondo de quadrado também Tanque extra, antena realista Skin na traseira aí do Volvo Rapaziada, tá show demais Você tá doido, hein? E muito importante também, rapaziada Essa granelera aqui, ó Quatro eixos A tal quatro patas aí, ó É do nosso grande amigo também E parceiro do canal ZN Gamer Lembrando que em breve ele vai estar Disponibilizando no canal dele Basta você estar se inscrevendo E dando aquela fortalecida no canal dele E quanto menos esperar Vocês vão estar recebendo Esta granelera top lá Gratuitamente no canal dele Beleza? Outra coisa importante, rapaziada O ZN Gamer aí está atingindo A sua meta de 1K E assim que ele atingir a meta Ele vai estar disponibilizando aí Um sorteio de um Eurotruck Simulator 2 E o mapa Eldorado Pro Então bora lá, rapaziada Convido todos vocês A estar conhecendo o trabalho do ZN Gamer Que ainda não é inscrito Passa lá Dá aquela fortalecida lá Se inscrever Deixar o likeão lá Que o cara é fera, rapaziada Top demais aí Só conteúdo bacana Devo muito a ele aí, ó Muita coisa do que eu sei hoje aí Graças a ele aí Foi me ensinando aos poucos aí E hoje estamos aí, rapaziada Olha aí que granelera top Você tá doido, hein? Lameirão aí Foguinho Lateral aí, ó O adesivo do ZN Gamer Olha essa rodinha aqui Top, rapaziada Quatro eixas E podendo estar levantando também aí, ó Pega a visão Você tá doido, hein? Show demais Olha lá São várias cargas também em cima, rapaziada Então eu convido a vocês aí A estar conhecendo o canal do ZN Gamer E vai estar na descrição do vídeo também Para vocês poderem estar aí baixando aí Em breve Esta granelera Beleza? Então Bora bater partida Roncão bruto aí, ó Então bora aí Vamos estar mostrando o destino para vocês Hoje estamos em mapa RC Brasil Vamos estar saindo de Imperatriz E vamos aí até Taimon Beleza, rapaziada? Vamos estar entregando aí Essas madeiras na outra madeireira, ó Fechou? Então bora entrar dentro aí, ó Olha o interiorzão Que bacana Aparelhão aí da Pioneer aí Com o MP3 aí Tocando O XP Olha aí o painelzão do FH aí Que o Machado pediu para deixar no FH Beleza, rapaziada? Então espero que vocês curtam muito aí Os vídeos estão abaixando Tá tudo certinho aí Na verdade tá até abaixado Tá levantando agora Vou abaixar de novo Show, né? Você tá doido, hein? Bora acelerar então, rapaziada Olha o tempão de chuva O que vocês acham? Os foguinhos também São várias cores, tá? Fica a gosto de cada um de vocês, hein, meus amigos Olha que top Bora na boa então, ó Pra vocês que tá podendo aí Ver um pouco do trabalho deles aí, ó Top demais, hein? Vai tá liberando pros inscritos, hein, rapaziada? Não tem meta essa granelera, hein? Então bora se inscrever lá Que a qualquer momento Ele vai tá liberando, hein, pra vocês, hein? Você tá doido, hein? Olha aí o pretinho no pneu aí, ó Show demais Você tá doido Esse é Volvão também, ó NH12 aqui Top demais aí Do nosso parceiro Machado Gamer Também aí, ó Já está disponível Pra vocês poderem estar baixando E se divertindo No Eurotruck Simulator 2 De vocês, aí, ó Conjuntão qualificado, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Só lembrando, rapaziada, que esse mapa RC Brasil é pago Também está na descrição do vídeo, beleza? Quero mandar também um abraço a todos os inscritos e parceiros do canal Que Deus abençoe a cada um de vocês, meus amigos Tamo junto, hein? Pra quem não conhece o trabalho dos parceiros do canal, rapaziada O link está aí embaixo na descrição Canais parceiros aí Convido vocês a conhecer os canais deles aí Super top, hein, rapaziada Show demais mesmo Aqui tem pressão, hein? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Perfeita no seu Aerotrunk, hein rapaziada? Graneleira aí, quatro eixos e o vovão do Machado Games, hein? Vamos lá. 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 E chegou o desafio, hein, rapaziada. Olha a buraqueira aí, como é que tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o caminhão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esta ponte. Este aqui é de judiar, hein, rapaziada. Vamos lá. 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 Vamos lá.